Salve rapaziada, aqui quem fala é o Juninho, estou trazendo mais um vídeo pra vocês, só que dessa vez aqui em um simulador de caminhão pra celular, mano, que é o nosso famoso Grand Truck Simulator 2, mano. Então se você não for inscrito aí no canal, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro nosso vídeo. E rapaziada, esse jogo aqui foi lançado em 2020, mano, e a sua última atualização aí foi no finalzinho de 2021, mano. Porém, não saiu mais nenhuma atualização do jogo, mano, o jogo vai pra quase um ano aí, os desenvolvedores aí nem atualizaram mais o jogo, cara. Porém, rapaziada, esse jogo aqui, mano, tem um grande potencial, cara, esse daqui é literalmente um simulador de vida de caminhoneiro, cara. E aqui, rapaziada, no jogo a gente consegue aí tanto comprar caminhões zero quilômetro quanto aquele usadinho, mano. Porém, mano, ó, só olhando aqui pra vocês, ó, a gente consegue ver que esse caminhão aqui usado já não tá lá aquelas coisas, mano. Então, ó, aqui a gente consegue ver, ó, vida útil das peças, né, do caminhão, é, tá mais ou menos, cara. Ó, esse pneu aqui, rapaziada, traseiro tá só, tá só a lona, cara, ó a vida útil, zerada, cara, não tem nada, ó. Ó o outro aqui do lado direito, ainda tem uma vida útil ainda esse pneu, mano. Então, ó, se a gente comprar esse caminhão aqui, mano, primeira coisa que vai acontecer é estourar esse pneu, cara, a gente já vai ficar na mão, mano. Mas, ó, o motorzinho tá bom, cara. Então, rapaziada, esse jogo aqui é literalmente, mano, um simulador de vida de caminhoneiro, mano. E isso, seu caminhão quebra aí pro meio da pista, cara, é você e Deus, cara, ninguém te ajuda não, mano. Mas como eu não tenho dinheiro ainda pra comprar esse caminhão, é, não sei se vai dar tempo aí de eu trabalhar o suficiente aí, é, e comprar o caminhão nesse vídeo, talvez eu traga no próximo vídeo aí. Mas é isso, mano. E aqui, rapaziada, ó, temos a habilitação, ó, nossa licença, né. Eu só tenho a A por enquanto, tem a B, C, D e E. E de acordo com essa licença aqui, mano, é o que define o caminhão que a gente pode comprar, ó, licença mínima, ó, igual esse aqui. A licença mínima é a C, mano. Eu só tenho a A, rapaziada. Então, esse caminhão aqui já não dá pra mim comprar, ó. Seria mais ou menos assim, ó, a licença A. Vamos tentar juntar aquela grana lá pra gente comprar o nosso caminhão. E bom, rapaziada, ó, vamos começar aqui os trabalhos. Por enquanto, a gente não tem o nosso caminhão. É, a gente vai ter que trabalhar com o caminhão da empresa. E, mano, vamos ver aqui qual caminhão e qual serviço a gente vai pegar, mano. Aqui, ó, é o nosso mapinha, ó, das cidades brasileiras aí. Acredito que seja da região do Nordeste, essas cidades aqui. E vamos escolher aqui, cara. É, ó, eu acho que eu vou pegar essa viagem aqui, rapaziada, ó. 28 minutos, mano. Poucas, ó. 12 mil de XP. Aí a gente já consegue aqui, ó, liberar ali sem saber, cara. Ali sem saber. E a gente, eu acho que consegue uma graninha pra comprar o nosso primeiro caminhão, mano. Aê, moleque, ó. Ó, vamos ver aqui. Mais 20% de dinheiro, XP. Vou pegar dinheiro, rapaziada, que eu quero comprar o nosso caminhão logo, mano. Ó, tamo aqui com o nosso 1620, né. Eu acho que é esse o nome desse caminhão. E poucas, moleque. Vamos dar aquela partidona. E aqui, meus manos, ó, dá até pra gente descer do caminhão, mano. O negócio aqui é brabo, rapaziada, brabo, ó. Pra gente regular o assento aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim, alto. Ó, regular o retrovisor, o espelho retrovisor, ó. Espelho do outro lado. E, mano, o jogo é bem completo, cara. Bem completo mesmo, mano. Dá a partida desse caminhão. Não vai ficar com esse barulho infernal aqui, cara. Aqui temos o limpador. Esse aqui deve ser bloqueio de diferencial. Aqui tem a opção da gente descer do veículo, rapaziada. Como eu tô jogando pelo emulador, mano, é muito ruim, cara. Eu vou ter que ficar mexendo isso aqui. Mas, ó, dá pra gente verificar aqui, ó. O líquido de arrefercimento do nosso veículo. Também, cara. O nível de óleo também, rapaziada. Ó, nível de óleo. Como não é o nosso caminhão ainda, mano. Então, mano, a gente não vai precisar comprar óleo, cara. O caminhão da empresa aqui é o brabo. Aqui, ó, rapaziada. Pra gente saber a nossa rota, ó. A gente clica aqui. E aqui ele vai procurar. Aqui temos pra encontrar um posto. Se você clicar aqui, você vai pro posto mais próximo. Posto de combustível. Aqui é pra consertar o veículo. O mecânico mais próximo. E poucas, mano. Eita, moleque. Freia. Freia, caminhãozão. Deixa eu lembrar qual que é a seta aqui, rapaziada. Aqui eu não lembro qual botão que eu bindei a seta. Eita, freia. Caminhão já vai entrando assim na pista, cara. Não é assim não, mano. Descobri o botão que eu bindei a seta. Poucas, mano. Eita, mano. Agora eu tô acelerando no máximo o caminhão, velho. Caminhão tá correndo, rapaziada. Olha isso, mano. 70 quilômetros por hora praticamente, mano. Aqui a gente tem a temperatura dos pneus, mano. Cara, mano. Tô impressionado. A pressão dos pneus. 120 PSI. Do lado esquerdo. 125 do lado direito. Aí, ó. Deixei o controle de cruzeiro aí. 70 quilômetros por hora. E só vamos, mano. Opa, calma aí, caminhão. Quase que nós tombamos aí. E o mapa aqui, rapaziada, ele é bem grandinho, cara. Porque quando a gente olhou lá no menu, aparentava ser pequeno, né, cara? Mas, ó. Já tô andando mó cota aqui, ó. E a gente só rodou... É, ó. Ainda falta 137 quilômetros, cara. Eita, freia. Freia, caminhão. Rapaziada, quase que foi. Fazer aquela... Dar aquela seta. Vamos fazer aquela ultrapassagem. Ultrapassagem de risco. É louco, hein. Motorista aqui, mil graus. Dar aquela setona. Aí, agora vai. Acelerar quente aqui, mano. Senão a gente não vai conseguir ultrapassar o caminhão, não. Eita, moleque. Quase que foi, hein. Opa, tá vindo um caminhão ali, mano. Vou fazer as coisas certo, né, cara? Opa, outro caminhão, rapaziada. Aí a gente vai ter que ficar atrás desse aqui, mano. Não quero... Não quero ter que bater o caminhão que nem é meu, mano. Agora dá, hein. Eita, mano. O cara ultrapassa, perde uma curva. Beleza. Eita, moleque, ó. Temos uma lombada aqui, rapaziada, ó. Da hora, mano. Viu que tem até lombada, mano. Faltou 83 quilômetros ainda, rapaziada. Acho que a gente ainda vai ter que pegar um trecho de pista ainda, né, mano. E aqui também, rapaziada. Eu esqueci de falar pra vocês, ó. Quando eu acelero aqui, ó. Fica verdinho, mano. Se eu dou dois toques aí no acelerador, ele fica vermelho. Significa que eu tô pisando tudo, mano. Será que é perigoso a gente tombar na rotatória aqui, mano? Opa! A roda levantou ali, não levantou? Eita, levantou, cara. O caminhão até patinou, beleza? Ó, já estamos chegando, hein. 25 quilômetros, 24. Mano. E esse caminhão tá rodado, hein, rapaziada, ó. 588 mil quilômetros, mano. Isso se o ponteiro ali não tiver virado, né, cara? Detalhe, hein. Tem esse detalhe, hein. Esse caminhão já pode tá muito mais rodado que isso aqui, mano. Aê, moleque, ó. Estamos chegando aqui, ó. 6 quilômetros. Já anoiteceu, rapaziada. Cara, olha o tamanho dessa cidade, mano. Grande, hein. Pare o caminhão e desliga o motor. Para começar a descarregar. Finalizamos a nossa entrega, rapaziada. Ó, a gente ganhou bastante, cara. Eu acho que agora dá pra gente comprar um caminhão, cara. Se eu não me engano. Aí, ó, poucas. Bom, rapaziada, liberamos a licença B, mano. Agora a gente não tá tão limitado mais, né? Antes a gente só podia comprar carros aí com licença A, mano. Era o máximo que a gente conseguia comprar. Agora a gente consegue comprar com a licença B. E conforme a gente vai trabalhando aí no jogo, ganhando o nosso XP, a gente vai aumentando aí o grau das licenças, mano. E assim por diante a gente vai comprando, né, caminhões com outros tipos de licença. Igual a C, temos outros que é D também, mano. E assim por diante, rapaziada. Eu não vou comprar o caminhão novo nesse vídeo aqui. Eu vou gravar um outro vídeo aí. Porque senão vai ficar uma coisa muito longa. Mas deu aí pra vocês conferirem um pouco como é o jogo. E é isso, mano. E até o nosso próximo videozão. E falou! Tchau, 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 tchau.